Boa pessoal, de novo aqui a continuidade aqui do nosso projetinho aqui do MSXPY né olha aqui estou nele vocês já acompanharam no último vídeo aqui a apresentação e agora que a gente vai fazer nós vamos começar a fazer um vídeo mais de prática mesmo então aqui a versão 64 bateu um déjà vu aqui que antigamente muitos anos atrás lá no início do que eu acompanhava o projeto eu lembro que era tudo 32 bits então não sei se mudar para 64 deve dar alguma diferença pode até ser mas vamos tentar eu vou tentar na 64 que é melhor né acho que é mais moderno e tudo mais vamos tentar aqui vi que os projetos são a maioria feito em python os servers aqui e tudo mais então pode ser que não dê problema nenhum né seguindo as instruções aqui se você olhar que é a versão aqui o github do projeto tá o github é esse aqui MSXPY a URL é essa aqui ó mas tem aí eu vou colocar acho que aí no descrição né eu não vou usar essa imagem até mesmo porque tem alguns links aqui quebrados esse daqui SD card tá quebrado infelizmente ó infelizmente ó se olharmos aqui ó não tá o rl não existe então é algo que talvez tenha que ser atualizado né aqui na página ou colocar um uma imagem nova não sei é independente disso tem como fazer aqui usando uma imagem nova né então eu tô pegando aquele sugere 32 bits né então não sei vamos ver eu tô com 64 baixei aqui o esse tin URL MSXPY setup tem né então tá aqui ó já aqui ó já aqui ó onde vai o seu onde vai o seu o seu seu MSXPY aqui é esse aqui ó PYHOME ó então no meu caso aqui eu vou mudar para o meu para o meu e o resto é script aqui de instalação eu já rodei uma vez aqui e ele reiniciou e reiniciou né ele fala aqui ó disable swap file eita nós será que ele ele desabilitou swap eu preciso de swap aqui então vamos muita calma nessa hora vamos ver como que tá aqui porque ele rebutou a máquina aqui ó ele rebutou né então tá vendo o script faz um monte de coisa aqui principalmente no final ele desabilita swap rebuta só que eu não queria ficar sem o swap não mas ele reabilita o swap de novo ah não tá 2 giga ó então ele só desabilita para para evitar a corrupção de SD sei lá vamos ver aqui ó mas ele voltou aqui ó o swap tá aqui ativo inclusive eu vou rodar de novo tá vamos rodar de novo aqui ó porque tinha deu um reboot aqui não na máquina mas na minha sessão na máquina não rebutou mas rebutou essa sessão aqui de vnc ele sugere que você tem que tá com a a a vamos dizer assim tem que tá com o hdmi pode ser tá então eu vou ver agora porque se rebutar de novo eu vou ligar na hdmi eu vou seguir vou vou instalar isso na hdmi que ele pode tá perdendo a sessão e não tá concluindo o resto então existe uma chance mas é um diário de bordo isso daqui então eu tô tentando fazer do meu jeito aqui ele tá baixando alguns package aqui ó e isso tudo é do script tá então nós vamos ver se ele que que aconteceu ó ah deu um problema ó foi interrompido ó isso foi interrompido interrompido eu vou corrigir aqui vamos parar ali aqui pessoal eu decidi aqui baixar um usar o terminal então eu vou arrumar que a configura o que ele fez ó então ele já deu um configure menos a para dar um fixe eu vou dar um sudo install tmux oita install sudo apt e aí e aí e aí install tmux é esse tmux é um é um terminal persistente vamos dizer assim né por mais que se cair a conexão alguma coisa ele ainda continua operando pode ser o screen também né poderia ser o screen olha ó viu tava faltando coisa aqui da instalação caiu no meio essa instalação então ficou faltando a quando eu rodei o script dele ele não instalou tudo tá então vamos ver é é é isso aí ó tá aqui ó eu tô só olhando aqui algumas coisas no script é parou já é que eu parei aqui fiquei um tempinho mas olha tô olhando aqui ó eu acho que eu vou desabilitar esse esse swap file aí é vamos ver essa onde ele desabilita o swap file eu não vou deixar ali não ah não gostaria não de vamos ver vamos ver vamos instalar o tmux já foi então o que que eu vou fazer aqui ó tmux então agora já estamos com o terminal aqui que se cair esperamos que ele volte aqui aqui cd eu só tô com medo desse desabilitar o cd aqui ó tô com medo lá do fim ó isso aqui ó não sei porquê mudanças para prevenir sd corrupção do sd porquê isso eu vou perguntar depois por enquanto sei lá talvez pelo fato de desligar o msx e o swap ficar corrompido pode ser isso será vocês que sabem aí vocês que estão mais por dentro do msxpy porque que é desabilitado o swap eu não quero eu tive vocês viram no vídeo anterior que eu tive problemas com swap essa máquina aqui vai ficar constantemente atualizadinha então sei lá vou tentar fazer do meu jeito se não der aí a gente faz do jeito aqui então vamos lá ele vai atualizar aqui eu vou ver aqui eu vou dar uma pausa aqui depois eu mostro para vocês o final certo aí pessoal eu consegui instalou agora certinho né depois que eu vim aqui para o terminal acho que alguma coisa tinha acontecido ali que ele rebutou não sei se foi memória o que foi mas o fato é que agora foi ok porém eu fui ver tem um monitor esse monitor p server control process provavelmente é o tudo que vai rodar nele esse cara daí ele não estava eu rebotei a máquina né eu desabilitei ali o aqui ó se você olhar aqui vamos ver aqui ó lá para o final aqui ó eu comentei aqui ó tudo que desabilita swap comentei tá então não vai mais acontecer barra home então eu vou até perguntar isso daí e eu agora eu quero ver qual é a resposta perguntei no grupo lá vamos ver aqui eu coloquei o p home para o meu beleza eu descobri ali que tinha mais um problema aqui ó que aqui tá certo esse também tem um usuário aqui que pi.pi cara não vai afetar nada porque o meu home o meu usuário já tá certo o o o chon dele aqui o owner já tá certo então não vou mexer deixa assim mesmo não existe esse para pi pi na verdade deveria ser o meu usuário aqui eu acho né isso daqui deve estar chumbado com base na no usuário que foi feito eu acredito que seja isso não vou mexer não vai me afetar eu acho aqui ele criou um diretório tem um lugar aqui que ele cria um diretório no home e mstsp vou deixar assim certo e faz um um ln para lá então não vai feder nem cheirar a princípio tá vamos ver aqui de novo tem aqui aqui é o grande problema nessa nesse service aqui tava como user pi só que isso daqui é pra raspians antigos onde ele já nascia a instalação já era pré-instalada como pi com o usuário pi nesses raspians novos você já pode criar um usuário diferente do pi e nem colocar nem ter mais usuário pai pi né e é o meu caso eu nem coloquei o usuário pi eu coloquei o meu usuário ali e boa então só tem o usuário o meu então eu coloquei ele aqui né aqui também o working directory estava home barra pi barra mstsp então ele não sei se esse script dá pra eu substituir aquela variável é mstsp home aqui eu tenho que testar tá e aqui mas como isso daqui eu acho que ele vai usar lá pro pro services eu acho que não nem dá pra fazer isso porque isso daqui eu acho que ele vai usar lá pra você startar o mstsp monitor na hora de startar o serviço então não vai funcionar então eu coloquei barra home barra popolon y2k que é o meu onde ele tá e onde que ele vai startar ele vai startar aqui é esse diretório aqui tava errado também tava home barra pi então tava chumbado então se vocês estiverem usando essa versão mais nova do raspian que não tem usuário pi porque vocês criaram sem ele porque agora tem essa possibilidade mudar aqui tá então tem que mudar esse script aqui esse script tem que ser atualizado talvez pra uma versão mais nova pros raspians novos sei lá vamos ver como vai ficar eu vou rebutar e vamos ver se esse serviço vai subir boas bingo certinho então aquele script deverá sofrer modificações eu acho que eu vou mexer eu vou baixar esse eu já tenho o github né eu vou criar um clone no projeto msxpy eu vou fazer modificações e vou sugerir pro request lá pro ronivon né a princípio eu vou continuar aqui nesse primeiro momento mexendo aqui mesmo e depois aí eu faço as modificações que eu acho que é pouca acho que é só isso a princípio e o resto vai ser funcionar aqui ó a princípio tá rodando aí ó o pi server tá aqui o pi monitor também resta saber se a gente roda ele no se o msx consegue né vamos ver vamos lá a princípio tudo funcionando porém nada funcionando então aqui ó pi status da communication error vamos ver aqui ó calmsxpyver a única coisa que funciona é porque roda local só né então é isso calmsxpy status status communication error tá vendo calmsxpy load acho que ele tenta ler um client aqui mas não vai também agora sim tem que olhar aqui nessa ponta o que que tá acontecendo vai ter meio que debugar né eu preciso entender aqui se tá chegando algo eu acho que faltou coisa aqui não sei vamos ter que ver aqui mas é isso aí vamos lá tá rodando né log disso aqui eu não sei onde é também tem que dar uma olhada boas aqui está o problema aqui ó msxpy server .py tá vendo aí ó ele reclamou disso import import openai vou ter que ver como resolver isso aí porque deu um erro na instalação e eu não vi o monitor está ok mas o server aqui msxpy server caiu ele ficou lá mas caiu então ele reclamou isso aqui ó tem que ver como resolver isso aqui desatualizado talvez na versão 64 não funcione só funciona na versão 32 vou perguntar também isso aqui vamos ver se a gente consegue ajustar boa meus caros mexi muito no script muito no script porque tinha muita coisa específica e tem algumas coisas do python também que eu acho que é uma versão antiga não só a versão antiga porque o python ele suporta múltiplas versões de python eu estava até olhando o stack overflow por causa dos erros que estava dando então ele estava tinha bastante coisinha que estava muito específico por exemplo uma versão de python que estava no script como 3.9 3.9 aqui vamos ver aqui tem muita coisa que está específica acho que para a versão além daqueles problemas que a gente já viu ele tinha muita coisa específica aqui por exemplo aqui no fat library ele estava considerando aqui python 3.9 e aqui na minha está instalado como 3.11 que é uma versão sei lá eu acho que eu deveria talvez aqui como como está para python 3 não está falando qual python 3 porque tem 3.9 3. alguma coisa então aqui está uma chumbada como 3.9 e o meu é 3.11 talvez usando o venve para você poder instalar o python específico 3.9 beleza aí você usa via venve mas aí tem que ver como vai configurar isso mas eu estou deixando como 3.11 mesmo ajustei no script aqui também tive que fazer uma coisa que eles sugeriram justamente por causa dessas múltiplas instalações você tem que aqui colocar esse parâmetro aqui então se você colocar esse parâmetro ele vai forçar a instalação independente de qualquer coisa porque ele reclamou da instalação isso eu não tinha percebido e aí quando eu rodei na mão de novo eu peguei aqui acho que a primeira vez que deu boot na máquina que reiniciou aquele que vocês viram aí no vídeo ele perdeu essa tela e eu não rodei de novo agora eu estou rodando de novo e vendo os problemas e beleza certo então eu fiz aqui o OpenAI também não tinha instalado pelo mesmo motivo que era o que estava reclamando e olha só eu nem rebotei esse serviço aqui eu simplesmente rodei o script de novo eu acho que ele subiu o serviço de novo deixa eu até ver aqui porque agora eu achei que foi magia viu agora vamos ver aqui vou dar um ps aqui para ver tem um ps em algum lugar aqui ah aqui o server pai quando eu rodei de novo o script o server pai subiu e ficou e por isso que está dando aqui cal msx pai status olha estamos online não é difícil eu acho que é mais específico mas é coisa de script mesmo o script de instalação é perfeito cara o ronivão fez um negócio fino muito bem escrito muito bem detalhado tanto é que eu mexi aqui sem dificuldade nenhuma até mesmo para achar as diferenças porque eu sei que é caminho é coisa assim né coisa que talvez dê para aprimorar eu vou tentar aprimorar e é isso que eu estou falando eu vou mandar um pull request para ele lá vamos ver se ele aceita mas aí eu vou ajustar isso para ser mais genérico possível para qualquer python ou para a versão de python o que estiver instalado aquela questão dos paths ali eu vou ver se eu uso aquela msx py path tem um path que ele mesmo tem lá eu vou tentar incorporar isso lá na hora de restartar o serviço vou ver como faz isso eu tenho que ver agora aí é mais script não é nem não é nem python nem nada acho que é script vamos ver aqui msx py load msx py load ah deu erro mas uma coisa já está certa estamos online vamos ver tem mais coisa para fazer aqui um passo de cada eu vou tentar organizar agora tudo isso que eu fiz porque isso daqui esse script eu modifiquei lá tá lá na máquina, tá aqui no Raspberry tá aqui, é que eu tô acessando via SSH antes eu tava acessando via VNC, mas via SSH VNC também eu gosto, vou deixar o VNC, mas pra maioria das coisas vai ser via SSH mesmo, vamos pra próxima aí vamos tentar brincar um pouco aqui próximo corte tá muito interativo, eu nem tô lendo muito as coisas, só tô seguindo a estrutura do projeto que tá excelente é totalmente compreensível, se você tem uma visão sistêmica, você já segue seguindo, segue mexendo nele sem olhar muito, tá, só o inicial, o script já te diz tudo o script de instalação já te dá uma visão total desse projeto primeira vez que eu tô mexendo nele, então é muito bem feito eu tô testando aqui no MSX até não vou dar spoiler aqui então o que que eu percebi aqui que tem umas coisas pra se fazer se você olhar aqui ele tem um arquivo que quando vocês instalarem vai ter um arquivo msxpy.new você vai ter que renomear ele pra msxpy.ini e aquele problema que eu peguei também só fazendo um um aqui um parênteses aqui rápido aqui ó ch on sabe aquele ch on que eu tinha feito aquele problema aqui ó que eu tinha reclamado ó aqui tava menos r pi pi msx home então esse pi ponto pi é o usuário você vai ter que colocar o seu tá porque daí ele vai fazer já vai renomear já vai quando ele criar isso de novo eu tinha feito uma vez achei que não ia dar problema não mas isso daqui tá rodando como sudo então ele vai criar tudo como root então é bom você colocar o seu usuário aqui que é pra ele colocar as permissões certas pro seu usuário então onde tiver isso aqui nesse script eu vou mudar isso tá eu vou vou tentar fazer um script autoconfigurável também alguma coisa assim que vai te perguntar algumas coisas e beleza e aqui ó também nos dois lugares que tem tá então você tem que mudar aí então é isso bem tranquilo aqui é tranquilo outra coisa muito importante que não deu depois que você instalou o msx pi server também tem uma mudança lá dentro que é essa variável aqui msx pi home isso eu não sei também poderia ser configurável na hora da instalação poderia eu precisei colocar barra home barra popolon aqui meu user o home meu ou você cria tudo no pi tá você cria um user pi e boa eu não quis eu quis deixar a minha instalação não vou criar um outro usuário por causa de nada eu quero usar tudo no meu user lá então eu tô forçando essa barra pra ele ser assim e ver como ele funciona assim a não ser que não desse mesmo tivesse muita amarração aí eu ia ia me render mas não tá muito bem feitinho são poucas alterações então dá pra fazer os scripts mais configuráveis essa instalação também poderia ajustar já o user nessa variável aqui de alguma forma um sed alguma coisa mudando sei lá né mas é isso aí então ó tá aqui é isso tem que fazer isso e uma vez fazendo isso deixa eu ver aqui tá você restarta o servidor né você restarta o serviço do 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 msx pi que é esse monitor você dá um start stop é um restart tá sudo system ctl aqui boa e aí acabou aí você já tá rodando uma vez você já está rodando aqui tá aí vai estar os serviços todos ali vai estar o monitor e vai estar o msx pi server aí sim você vai poder usar todos aqueles comandos que você instalou primeira coisa que você uma das coisas também que você vai ter que fazer é seguir o aqui ó a instrução aqui do do github tem uma instrução aqui que ele fala que é pra você baixar o conteúdo do que tá aqui no github ele te passa uma pasta que é essa daqui ó essa daqui ó é software tá dentro de software tem uma target aqui dentro dela então você copia pra dentro do seu aqui ó você pega isso daqui e copia pro seu diretório tem os arquivos .com os arquivos que são os arquivos que vão rodar no msx são esses aqui ó todos esses arquivos eu copiei de lá pra cá tem até python ó tem um monte de coisa aqui mas uma das coisas muito interessantes é o seguinte é o pedir o pedir você vai é ler o diretório lá do Raspberry e aí uma das coisas bem importantes também que eu esqueci de falar você tem que copiar o msspy new pra msspy.ini que é o que o server vai buscar por quê? e aí você vai ter que fazer mais uma alteração também aqui por isso que o script acho que vai ter que ser ajustado olha aqui msspy msspy.ini você vai renomear você vai copiar o msspy.ini new pra msspy.ini não existe o ini só o new o new é um sample deveria até chamar como sample né que é pro pessoal saber mas já é intuitivo também o new é aqui ó você vai ter que mudar tudo isso aqui esses pf aqui ó tava barra home barra pi você vai mudar pro seu usuário a não ser que você tenha feito isso tudo como pi né como usuário pi e não vai precisar mas aqui vai aí ó eu mudei pro meu e boa então uma vez feito isso restarta o serviço e olha só é aquele diretório ali ó nós estamos vendo aqui no msx vamos ver agora lá o o basic aqui é o cal msxver pi ver certo é cal msxpy status a gente já tava com ele online vamos ver se o outro agora tá funcionando agora que eu já fiz tudo certinho xpy load será não achou esse que eu achei que tinha alguma coisa ali algum pf que ele ia carregar agora ia mandar pra mim isso é uma outra história mas o que me importa é isso aqui ó é aqui ó deixa eu ver o que me importa é isso aqui pedir já consigo tem todos os comandos ó p c d ó olha lá ó onde ele tá lá no raspberry eu posso usar p copy se não me engano deixa eu ver aqui aqui ó aqui ó barra p vamos ver p copy eu vou copiar eu vou copiar o msxpy.ini vamos ver aqui ó vou no drive b porque esse drive a aqui é só pra vamos copiar aqui na raiz mesmo vamos ver p copy msx e como ele tá lá no raspberry vamos ver aqui pedir pedir pra gente ver o que que tem lá então eu vou copiar o msxpy.ini p copy msxpy.ini que ele vai copiar o que tá lá né no remoto pra cá aí ó vamos ver vamos ver o tempo disso eu acho que tem coisa que não é do msxpy tá é da minha é a maper que eu acho que ela é a maper não a sd maper aqui é lenta né aqui vamos ver pede olha que legal olha que legal já estou com ele aqui toda operacional vou tentar já tem o vídeo pronto já pra próxima semana fiz isso em uma duas horas muito fácil né é muito intuitivo né muito intuitivo vamos brincar agora com as possibilidades e eu acho que pra esse vídeo aqui será que acabamos eu acho que acabamos hein então conseguimos configurar aí né eu vou ver se eu consigo fazer aí um 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 PR vou baixar ele aqui vou fazer um clone vou fazer um PR vou arrumar ainda e aí eu mando pro Rony vamos ver não vou parar o vídeo agora eu acho que vou fazer mais um último corte aí boas boas pessoal acho que agora aqui a conclusão desse vídeo aqui por enquanto né é funcionou muito bem esse projeto é top mesmo ele é muito bem feito eu vou falar pra vocês assim tirando aquela necessidade que eu precisei de colocar aqueles parâmetros eu acho que eu até olhei aqui o tal de break system packages eu não sou especialista em python não tá eu sei que isso daqui talvez fosse muito resolvido utilizando aquelas venves alguma coisa assim não sei até quando também porque nesse caso daí você acha que você usa essas venves quando você tem múltiplas versões de python na sua máquina e você tem que manter uma certa compatibilidade porque querendo ou não quando você começa na prática tudo é multiplataforma né e tudo é é você tem compatibilidade futura na prática não na teoria na prática nada disso é verdade né então de fato mesmo o que que acontece aqui eu forcei né esse parâmetro no script de instalação que eu vou colocar aqui é que eu ajustei aqui as demais coisas que eu peguei aqui já é outro dia tá só fazendo um parêntese rápido é outro dia eu parei pra pensar um pouco melhor na verdade eu já tinha pensado isso ontem mas está 100% o script de instalação eu acho que é tirando aquele que particularmente pra mim eu gostaria de deixar o swap ligado e aí eu conversei com pelo facebook com o ronivão ele explicou que ele desliga justamente por conta de às vezes você desliga aqui que era o que eu tinha imaginado desliga aqui e esquece de desligar o Barry pode corromper o disco então ele desligou o swap pra evitar isso aí minimizar né então pode ser que tenha alguma coisa aberta aí também você pode não garantir nada mas você vai minimizar então nesse caso aqui ou não eu vou assumir o risco de danificar se desligar errado porque eu vou criar uma sequência aqui de dar um shoot down mesmo e desligar também o pai então eu deixei ligado justamente porque eu quero atualizar quero fazer processo de update vocês viram no vídeo anterior que deu ruim no swap aqui pelo menos na versão da 64 bits a 32 bits foi bem e nesse caso aqui voltando aqui o script funcionou se eu pegasse um script e eu tivesse instalado com um raspbian mais antigo certo porque os raspians pelo menos eu acho que esse projeto ele é bem antigo é o msxpy só que recentemente o raspians acho que de um ano pra cá nas últimas versões ele possibilita que você crie o seu usuário na hora que você está subindo criando instalando o SO certo então o que que acontece no meu caso eu coloquei o meu usuário que eu já tô acostumado aqui o populon 2k e boas certo e eu criei só ele eu sempre me incomodei com essa com essa feature do raspian de criar um usuário pai um usuário pi ali e ele ser o padrão sempre me incomodou isso eu sempre gostei de que você pudesse criar seu usuário e acabou e esse pai padrão aí esquece esse negócio agora eles colocaram isso certo e esse script aqui do do Ronivon ele foi feito considerando que o raspian era funcionava daquela forma era um usuário padrão você poderia também colocar o seu próprio usuário como eu sempre fiz né apesar de ter o pai eu sempre criei o meu a parte mas assim eu usava o pai entendeu do jeito que tava lá eu já deixava e ia usando agora não agora com essa possibilidade eu não não crio mais o usuário pai então o script ele tá muito bom ele tá muito genérico o suficiente até um certo ponto só que tem alguns pontos ali que ele tá com pai tá com principalmente na hora de de você vamos ver aqui na hora que você sobe esse msxspy server aqui na hora que você vai subir o serviço do msxspy server se não me engano o script ele considera o path chumbado barra home barra pai barra alguma coisa então ali não tá ali precisa ser feita de uma forma mais genérica pra ele respeitar até a própria variável que ele criou lá em cima ele tem uma variável que você pode mudar e todo script respeita aquela variável exceto aquele ponto né e esse próprio msxspy server vocês já viram eu já mostrei aqui né opa eu acho que tá em outro diretório né não mostrou mas esse próprio msxspy server ele tem umas variáveis ele tem também o config dele padrão eu acho que é o próprio config cfg alguma coisa assim é é o cfg deixa eu ver aqui esse cara aqui ó a msxspy in exatamente o msxspy in por default também está como pai até aí tudo bem é um in sample você vai ter que mudar pro seu né então mas só que eu vi que esse server pai aqui também tem tem parâmetros lá dentro que estão chumbados pra barra o caminho home barra pai barra alguma coisa também no processo de setup talvez esse arquivo né como ele faz um clone e aí ele instala esses caras talvez na hora depois de fazer o clone ele possa fazer uma macro substituição nessa variável não sei como vai ter dá pra fazer dá pra fazer né mas como esse projeto ele foi feito visando eu acho que os raspians antigos né até mesmo porque essa feature do usuário novo de criar um usuário diferente do pai é nova não existia antes então ele foi tá certinho né ele ficou abstrato até um certo ponto tem um ponto ali que você ia ter que trabalhar mais tem que fazer macro substituição talvez usando sede talvez usando alguma outra coisa que não é fácil e eu acho que beleza essa feature ficou pra depois né me parece que é algo assim até mesmo porque não tava usando então beleza né então isso pode ser melhorado isso daqui pra quem for fazer uma instalação que não tem o user pai né o pi optar por não ter foi o meu caso aqui né e nas futuras versões de raspberry pode ser que isso daqui comece a ficar mais comum e talvez aí o script fique mais difícil as pessoas tenham mais dificuldade porém se você hoje instalar um raspion e optar e optar né pra esse projeto aqui se você não quiser fazer nada vou te falar uma coisa se você não quiser fazer quase nada na verdade instala o seu raspion com o usuário não cria o seu próprio usuário instala como pai usuário padrão que vai ser o de login que você vai entrar aqui pronto acabou o seu problema a única coisa que vai acontecer é que na hora da instalação vai reclamar isso aqui break system packages aqui você vai ter que usar isso daqui porque na hora da instalação também ele vai reclamar porque a versão do python é diferente alguma coisa assim e não só isso tem mais um agravante no script ele está considerando que o python vai ser 3.9 então está chumbado lá em algum lugar no script para instalar um certo pacote não lembro mais foi o que reclamou antes no vídeo vocês devem ter visto um que eu reclamei um pouquinho antes ele está chumbado como 3.9 no meu é uma versão mais nova 3.11 pode ser que daqui a um ano quando você for instalar o seu seja 3.12 aí você vai ter que mudar isso aqui também talvez dê para também saber qual que é a versão que vai instalar ou que está instalado sei lá qual é a versão que está sendo instalado e também mudar isso no pacote ou fazer uma query para saber qual que é a versão tipo um apt-get query para ver que versão que tem lá e aí também programaticamente colocar isso chumbado no script ali de tal forma que ele já instale certo ou faça isso de maneira dinâmica pelo script ali está chumbado ele vai ser dinâmica ele pega essa versão faz uma query na versão coloca ali e baixa aquela então são coisas que eu estou pensando em fazer em melhorar para deixar ele independente de usuário ele está 98% independente de usuário pelo que eu andei analisando está ótimo está lindo esse projeto aqui é bem fácil de usar bem fácil mesmo mas assim é para quem é técnico também não vamos querer aqui falar para usuário eu sou usuário de user interface não não é só isso aí não tem que ter um certo viés técnico você está disposto a entender essas nuances aí mas está tudo certo esse projeto é ótimo está muito bem feito está muito fácil de usar essas mudanças que eu fiz eu faço isso mesmo toda vez que eu pego um projeto que eu vou que não é meu e que eu estou olhando ele estou brincando com ele estou tentando entender eu faço assim ah mas eu dou uma lida no geral ah beleza tem um script padrão mas eu falei cara se tiver muito muito aderente ao que eu estou pensando eu simplesmente vou e mando de primeira e vamos que vamos esse daqui não esse daqui como eu desconhecia ele completamente eu quis fazer dessa forma falei não quero ver o usuário quero ver o quão eu quero entender o quão independente ele está e eu entendi até o certo nível de independência é mais user mesmo é mais relacionado ao seu usuário de instalação só isso pelo menos para mim é isso então funcionou muito bem olha aqui por exemplo eu vou dar um pedido aqui estou pegando tudo que tem lá desse diretório aqui ls deixa eu ver onde eu estou pcd que é para eu saber onde eu estou lá no ah estou aqui msx aqui estou nesse diretório aqui aqui no msx então esse conteúdo aqui é esse aqui que apareceu eu estou tentando copiar os arquivos já vi que tem algumas limitações por exemplo o copy p-copy que é para copiar arquivos ele não é recursivo tá então é arquivo é arquivo pode ser melhorado isso daí futuramente também então é uma outra uma melhoria a se fazer na ferramenta aí né isso não vou não sei não é nada para agora eu vou tentar usar o que eu tenho entender né e tudo mais mas eu acho que é é ótimo né então as minhas impressões iniciais são essas aí tá eu fiz o clone aqui no meu github do msx spy original aqui ó fiz o clone vou fazer modificações nesse script a única coisa que eu vou fazer nesse script aí se eu for criar algumas ferramentas por exemplo dar uma melhoria nesse pick-up é ou criar um x-p-cop né tipo o x-cop né que dá para você fazer barra s né barra recursivo pode ser que eu faça um x-cop né x-p-cop né e aí eu vou adicionando também na minha no meu branch mas eu já falei até para o para o ronivon falei eu vou fazer modificações ele falou olha se forem modificações que sejam de uso geral ele embute ele absorve isso lá na branch dele eu vou acho que eu quero fazer só são de uso geral não quero fazer nada de específico nada programinha de telinha não é tudo para uso geral então essas alterações que eu sugeri aqui no vídeo vão eu vou fazer aqui primeiro eu vou testar bem né e eu vou vou mexer aqui né agora eu estou brincando com ele definitivamente mas fiquei operacional tá então um detalhe uma coisa que eu esqueci de falar quando você ligar e não tiver conexão com o o o server o mst-spy server essa luzinha vai estar apagada a partir do momento que você configurar tudo certinho essa luzinha vai acender quando ela acender então ela é o sinal de que tudo tá funcionando né o máximo que você vai fazer é ajustar PF alguma coisinha assim mas ela já vai estar funcionando aqui é via SSH que eu tô acessando aqui a maquininha o pai e boa né eu acho que a única coisa ruim agora imediato é que o o p-copy não é recursivo se não eu já ia copiar coisas aqui por exemplo manter desenvolvimentos aqui que eu tô fazendo em Pascal aqui pelo menos né eu tô com uma uma feature que eu tô colocando na 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 nossa biblioteca lá é um makefile né hmake que eu chamo de hmake é um spoiler esse do nosso grupo secreto então é eu vou eu queria já baixar tudo que tá lá no GitHub pra cá pra minha máquina compilar aqui que eu tô fazendo tudo no PC no 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 visual code né VS code né a maior parte da lógica mas vai e algumas coisas específicas do MSX serão terão que ser desenvolvidas no MSX então eu gosto de usar o MSX pra fazer então flecha de prata vai ser o meu cara dessa hora aí então eu tô preparando esse ambiente e por isso que eu investi aqui no no pai que ele é a melhor alternativa uma das melhores alternativas que eu vejo agora ele é rápido olha aqui ó pedir ó ó ele é um drive local cara ele é quase ele é um drive local olha aqui ó um drive local vou dar um um deixa eu ver aqui ó vamos ver aqui qual local ele é aqui ó ó ó a velocidade aqui ó isso aqui é um drive local é um dir local vamos ver um dir na Raspberry como que faz né deixa eu dar um ctrl c aqui ó olha um dir na Raspberry cara não tem diferença quase nada nada não tem nada de diferença e até melhor porque no final quando a quando fica aqui na na no SD local ele fica calculando o quanto que tem de espaço e demora pra caramba né aqui ó vamos ver aqui ó coisa que não tem na pedir ali eu vi ele só traz os arquivos e acabou aqui ó no final ele vai ó vai dar lá vamos ver opa tem arquivo hein tem arquivo mas vamos ver ó tá acabando tá não eita quanta coisa tá escrita aí nesse diretório aqui ó aí tá vendo demora um pouquinho dependendo do caso demora mais ainda né mas olha aqui ó esse é na Raspberry olha aí cara é muito bom muito bom mesmo a cópia também eu vi que também é rápida né pena que não tem um cópia recursivo vamos ver né vamos trabalhar isso futuramente então essas são as minhas impressões né sobre esse cara e espero que vocês gostem tenham gostado aí esse vídeo acho que ficou bem grandinho né foi bem hands on mas é isso aí se vocês gostaram deixa o like aí se inscreve aí no canal vamos fazer um trabalho de ampliar o número de usuários no canal aí pra que eu consiga trazer mais coisas aí bacanas né nesse sentido de MSX tem bastante coisa aqui é um laboratório de log de operação de tudo que eu faço eu tô logando no canal né e inclusive essas operações aqui essas brincadeiras né vamos colocar um mais log é é um como que diz como que o capitão o capitão Jean-Luc Picard fala star log né star date log né então basicamente é isso aí estamos usando como log de operações espero que vocês tenham gostado aí né se inscrevam aí e vamos pra próxima vamos fazer mais coisas aqui vamos vamos ver o que tem mais de bom nessa MSX pai show boa vamos lá vamos lá vamos lá